Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo Credicard Zero Visa Internacional modalidade Platinum. Saiu então a votação do novo Credicard Zero Platinum Visa aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou para o nosso canal a nota referente ao novo Credicard Platinum Visa que foi escolhido por vocês. É, a votação encerrou e já temos o novo cartão escolhido em voto popular. Este cartão que eu estou mostrando na tela do vídeo. Foram mais de 70 mil fãs da franquia de jogos da Ubisoft. Vamos a uma pequena nota enviada para o nosso canal. Depois de anunciar parceria Credicard e Ubisoft revela o design escolhido por mais de 70 mil fãs da franquia de jogos Assassins Cred para ilustrar um novo cartão de crédito de edição limitada que passa a circular no mercado em 2020. Entre as três opções apresentadas durante o evento realizado no Cubo Itaú no dia 2 de dezembro, a preferida do público ficou com cerca de 65% dos votos recebidos ao longo da última semana. Os interessados do novo cartão já podem entrar na lista de espera fazendo o seu pedido pelo aplicativo Credicard ou pelo link que eu vou deixar embaixo do vídeo, tá bom? Que é este link que eu estou mostrando no GC. O Credicard Zero, que está sendo lançado também, é o primeiro da bandeira Visa, categoria Platinum, que garante aos clientes novos benefícios em viagens, seguro e garantia estendida em compras, entre outros. Nós tivemos aqui no canal uma enquete perguntando qual foi o cartão que você votou. Esta foi a enquete do nosso canal. Gente, este é o cartão, então, Credicard Zero Platinum, o primeiro da Visa nessa nova reformulação da Credicard. Então, você já pode entrar nessa lista de espera através deste link que eu deixei aqui no GC e também embaixo do vídeo. É um cartão espetacular, bandeira Visa Platinum Internacional. E o bom de tudo isso, sem anuidade nenhuma. É, o cartão é zero anuidade também, esse novo cartão Platinum Credicard Visa, tá bom? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado deste vídeo no nosso canal, nas rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!